O Operário chegou trocando passes e Zaza limpou a jogada para cima dos marcadores e na cara de Johnny mandou no canto 1x0 Laranjeiras do Sul. No segundo tempo, ataque rápido do Operário e Levi encontrou Vitor Mendes. O camisa 11 com categoria tocou por cima 2x0. Estava complicado para o Pato até Ian tocar para G que mandou um fuzila sem chances para Veloso. Gol do Pato, 2x1. Faltando dois minutos, Barão e G na jogada. E G de frente para o gol mandou outra pancada. Golaço do Pato empatando o jogo. Operário 2, Pato futsal 2. A tabela atualizada da competição fica assim. No grupo A, o Chopinzinho lidera. No grupo B, liderança do Cascavel, mas agora com o Pato em segundo. O Laranjeiras é o quarto. Os outros times do sudoeste, no grupo A, Marreco em quinto e dois vizinhos em sétimo. No grupo B, Mangueirinha em sexto e o Ampere em sétimo.